Olá pessoal, Clécio Braga na voz Mostrando aqui meu galinheiro, surtido Olha aí pessoal, meu galinheirinho, cheio de galinha Tem galinha no ninho, galinhonas ali, os bichonas grandonas, caneludas aí Entendeu pessoal, olha, maravilha né Olha aí, tem até galinha mancando aí Olha aí pessoal, que maravilha, olha Galinhada E é isso aí pessoal, um abraço, fica com Deus